Fala folgados, aqui é o Folcão Mais, o Vamos Jogar Resident Evil Village. No episódio passado nós continuamos a exploração deste lugar maldito e macabro, olha só, cheio de corpos com armaduras. Enfrentamos também, aliás, não enfrentamos, mas avistamos mais uma vez o cabeça de ventilador, né, saímos correndo, conseguimos escapar e agora liberamos mais dois andares nessa fábrica. Porque ela é pequenininha, né, folgados? É um lugar tão pequeno de se explorar. Mas enfim, vamos então continuar nossa aventura, né, aqui nesse lugar maldito. A gente veio daqui, se eu não me engano, só conferindo aqui, folgados. Foi, né, foi daqui mesmo. Eu fiquei curioso pra saber aonde que vai essa escadaria aqui. Vamos subir pra ver o que acontece. Será que foi daqui que a gente veio? Foi daqui que a gente entrou, né? Se eu não me engano, eu não lembro muito bem aqui agora. Apesar que tem um caixote aqui, ó. Tem uma... Uma porta. Caramba, a gente não veio aqui não. Huh. Interessante. Opa, tem... Pera lá. Que lugar é esse? Parece uma caverna. Caramba, folgados. Ô, Ethan, tem como você... Tem como você acender a sua lanterna, cara? Puxa, vida cara chato. A Miranda vê a gente como criança. Ela... Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-lo. Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares. Eu tô ouvindo coisas aqui. Tem alguma coisa ali, ó. Hum... Agora, o que que tem aqui? Tem um zumbi aqui, folgados. Um leve zumbi. Batendo na parede, meu cara. Que isso? E aí, cara. Beleza? Sai daí, pô. Sai daí. Tá, bom. Aqui é um caminho sem... Digamos assim que sem saída, né? Então, eu acho que deve ter alguma coisa interessante aqui. Não sei. Tem mais, gente. Essas sombras são malignas demais, folgadas. Caramba. E pra cá? O que que nós temos? Vamos pra esquerda primeiro. Mas aqui é aquele lugar grandão, né? Hum... Que parece mais como uma arena. Vamos... Conferir aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar. Acertamos. Mas a gente não conseguiu quebrar o negócio. Quebramos. Foi. Essa arma é muito boa. Ela causa muito dano. A nossa sniper. Nosso rifle, né? Opa. Só falta sair alguma coisa dessa... Dessa parede aqui, né? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá vindo alguém pra cá? Caramba, folgadas. Não ficou azul aqui ainda não. Tá. Pegamos todos os itens. Tem alguns baldes, uma luz. Essa... Essa barricada aqui tá... Tá esquisita. Vamos lá, vamos lá. Olá? Tem alguém por aqui? Alguma coisa vai ter ali, meu amigo. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso inventário. Ah... Vamos lá. Assim melhorou. Não sei. É assim mesmo. É assim mesmo. Hum... Tem uma broca. Caramba. Gigantesca ainda. Uma broca industrial. Legal. Então pega no meu... Papapapá. Opa. Olha o que nós estamos avistando aqui. Só que antes disso, vamos... Eu consigo assim. Morreu? Ah, com uma só. Beleza. Uou. Uou. Calma lá. Calma lá. Tem uma galera vindo aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Para. Deixa eles virem aqui, né? Uhuhu. Quem que morreu? Morreram todos. Não morreu ainda, meu caro. Isso é forte até, né? Estava longe da explosão, foi isso? Caramba, está todo queimado aí. Preto da explosão e está vivo ainda. Tá. Por que o Ethan está respirando? Ofegante. Cristal. Beleza. Uhuh. Fragmento de metal. Que nós temos aqui. Mas... Gazua a gente tem de monte agora. A gente só não tem coisa para abrir, né? Quer ver? Vamos ver quanta gente... Três gazuas. Agora, onde que a gente vai usar essas porcarias de gazua? Eu não faço a mínima ideia. Ó, tem coisa aqui ainda. Porque está em vermelho, cara. Está em vermelho. Ei. Que barulho foi este? Sempre olhando para o chão aqui, porque não é possível. A gente deixou a coisa para trás. Ou tem coisa brilhante aqui, né? Afinal de contas, é uma... É uma caverna, né? Deve ter algo brilhante nas paredes. É só ficar de olho. Hum... Eu não estou vendo nada, folgados. Vocês estão vendo alguma coisa. Deixa eu dar uma basculhada melhor aqui no corredor. Ah! Caramba! Como que eu não tinha visto? Munição de espingarda, inclusive. Que beleza. Agora ficou azul. Vamos, então, fazer alguma coisinha aqui. Vamos fazer um pouquinho mais de munição dessa daqui. A gente pode fazer... Nossa, a gente tem bastante, né? Projetos explosivos também é bom. Vamos fazer. Tá legal. A gente está com pouca munição de tudo, né? Está com um pouquinho de tudo. Bom, tem aqui um duto de ar. Eu não sei se a gente devia estar vindo aqui antes de ir lá para o elevador. Porque tem dois andares para a gente explorar. Agora, que lugar é esse daqui? Eu não faço a mínima ideia. Vamos descer. A gente já veio por aqui? Olha só quanta coisa para pegar ali. Espera aí. Aqui não foi onde a gente foi atacado? Eu acho que a gente foi atacado aqui por aquele... Meu Deus. Aquele cabeça de ventilador nesse lugar? Não foi, não? Eu não lembro mais agora também, folgados. Equipar. Vamos lá. Vamos atacar aqui uma bombinha aqui. Para quebrar essa parede. Ih! Bastante coisa aqui. Cristal grande. Quartos amarelo. Cristal grande. Tem mais alguma coisa por aqui? Ficou azul? Ficou azul. Muito bom. Uou. A gente está explorando bastante coisa aqui. Só que e a fábrica do Heisenberg? Eu fiquei... Ah, eu estou curioso, folgados. De verdade. Por quê? Aqui está bloqueado, mas tem coisa. Oh, barulheira do caramba. Eu não sei por que eu estou achando que aqui faz parte. Vamos voltar para os elevadores, vai. Vamos voltar para os elevadores. Eu estou achando que a gente está deixando coisa para trás. Não é possível. Caramba, será que o jogo deixa a gente ir assim tão para frente? Deixar um monte de coisa para trás? Não sei. Vamos explorar os andares primeiro, vai. A gente liberou aquilo lá por algum motivo. Bom, voltamos aqui, né? E aí, meu caro. Beleza? Deixa eu salvar aqui rapidão. Infelizmente, você não vende nada de novo para a gente, né? Eu precisava muito de mais munição. Eu desejo, cara, mas você não tem nada para eu comprar. Esse que é o detalhe aqui, né? Vamos vender... Tá, na carteira do Duque. Tesouro, vamos ver aqui. Ah, fragmento de cristal. É só valioso. Não tem como... Cristal grande. Pois é, cara. Você está comprando bastante porcaria, mas eu não ligo, não. Se quiser continuar comprando, pode comprar, porque eu preciso da grana. Armeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar alguma arma nossa aqui, então. Nós melhoramos. A gente pode melhorar isso daqui. Vai para 220. Não, vamos colocar na 12. Essa daqui eu acho que aumenta bem mais, né? Então, vamos colocar aqui na 12. Quanto que é? Quanto que é? 65 mil? Beleza. Nossa, vai sobrar um pouquinho. Vai sobrar um pouquinho para a gente. Tudo bem. Até a próxima, meu cara. Até a próxima. Vamos lá, então. Como que a gente faz para descer o andar aqui? B3 e o B4. B3. Mas a gente acabou de liberar? Como... Como assim? Nós estamos... Apertar. Ah, a gente estava no B3. Tem o B1, B2. Tá. Não são dois andares. São um andar, então. Mas... Mas que coisa, não? Não, peraí. A gente... A gente voltou para cá. Eu deixei coisa para trás. Não é possível. Calma lá. Vamos dar uma olhada aqui agora. Olha lá. Fundição. Tem coisa lá ainda. Tem bastante lugar que a gente não foi aqui ainda, folgados. O B1. A gente só tem o B4 e o B3. Para explorar. Nós viemos daqui. Caramba. E esse buraco aqui, ó. Tem uma escada? Isso aqui é uma escada? O item não acende para a gente estar. Tem uma escada. Essa escada desce. Vamos descer essa escada para ver o que acontece. Caramba. A gente já veio aqui também. Será que a gente quase morreu aqui? Não. Tá. Vamos tentar achar os lugares que a gente não foi nessa fábrica ainda. Caramba. Que lugar complicado, né? Vasculhando aqui, ó. Nessa porta que a gente não abriu ainda. Olha o que eu encontrei. Um lugar para a gente usar a nossa gasua. Que excelente. Eu não quero deixar absolutamente nada para trás. Munição para Magnum. Caracoles, folgados. Equipar. Temos sete balas e eu nem sabia. Caramba, hein? Muito bom. Então tá. Fecha. Agora que ficou em azul, ó. Mas tem algumas partes vermelhas aqui ainda. Vamos prosseguir, né? Vasculhando. Mais uma gaveta aqui para ser destrancada. Agora sim a gente está começando a usar as nossas gas... Não, não estava trancada. Não estava trancada. Caramba. Agora que eu li aqui, ó. Essa parte trancada com o cavalo são os aposentos do Heisenberg. Caramba. Como que a gente faz para entrar nos aposentos desse maldito? É lá que ele está falando com a gente, etc e tal, né? Bom, ainda temos duas gasuas. Então achei que a gente ia usar aqui, mas não usamos. Bom. Não achei mais nada para lá, folgados. É aqui mesmo. Só pode ser. Tá? Então vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Um lugar barulhento, né? Cheio de barulho de metal. Ambientação macabra. Está caindo um monte de coisa. O que é isso, cara? É um incinerador. E se eu fizer isso aqui, ó? Parece que o negócio ficou mais selvagem ali. Tô começando a tremer tudo aqui, hein? Ai, 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 ai. O que nós temos aqui? Parece porcaria. Fuzil. Muito bom, muito bom. Caramba, para de cair metal aqui. Aqui tá me assustando. Aliás, eu não me assusto. Beleza. Mais um. Aqui não tem como. Aqui tem que ser no tiro mesmo, né? Caramba, alguma coisa vai acontecer aqui, cara. De novo? Que isso? Olha o naipe do monstro que tá ali. Calma lá, calma lá. Vem cá, vem. Isso, garoto. Boa, boa. Outro? Caracoles. Como assim? Você tá de sacanagem comigo. Detalhe que eu joguei lá na Conchinchina, né? Toma. Tá, e eu faço como agora para matar esse povo, hein? Sobe a escada, fô. Sobe a escada. E aí, meu caro? Você vai vir aqui como? Fala pra mim. Bando de trouxa. Como que eu mato aqueles... Como que eu mato aqueles malditos? Fala pra mim. Caramba. Olha só que malditos. Ele vai pular aqui? Vai. Toma. Será que eu consigo arrancar esse... Esse capacete deles? Não, não consigo. Caracoles. Meu Deus. Tá, já entendi os golpes. Tô vermelhaço. Não tá, não tá. Sobe agora. Sobe agora. Ah, seu bando de trouxa. Olha aí, ó. Tô descendo, tô descendo. Ei, ei, ei. Onde vocês vão? Ah, seu bando de trouxa. Beleza. Caramba. É só acertar na perna dele que ele fica atordoado. Tá, tem outro. Cadê o outro? Tá vindo, tá vindo. Chega mais, chega mais. Uou, 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 uou. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não tá, né? Não tá. Tô no vermelho de novo, né? Toma. E aí, meu caro, beleza? Toma. Vamos arrancar essa perna fora sua, cara. Que tal? Caramba. Beleza. Entendi como que funciona aqui agora. Só que a gente, né? Tomou bastante dano aqui. A gente só tem dois. A gente consegue fazer mais munição. Eu preciso salvar agora. Guardar alguns materiais pra fazer munição fogada. A gente tá com muito pouca. Chega de fazer explosivos e cura. A gente matou os dois lá. Vai pular mais alguém na gente aqui ou não? Fragmento interrujado. Vamos lá. Munição, munição. Senão a gente não vai ter munição pra matar o último chefe ou alguma coisa. Ou algo do tipo. Aqui não tá em azul ainda. A gente vai fazer alguma coisa? Não. A gente não consegue fazer nada. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Sem munição mesmo. Caramba. Muito pouca bala. Não tem nada. Falta mais um ainda. Caramba. Oh, 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 oh. Isso não vai dar bom. Meu Deus. Não vai dar bom. Tá super aquecendo ou o negócio vai quebrar? Perdão pelo pegar afogado isso. Tá, e qual que foi a razão da gente quebrar? Ah, tem uma escada que a gente vai passar por lá. Entendi, entendi. Ah, munição. Beleza. Ficou azul? Ficou azul. Tem mais nada pra gente pegar aqui então. Tinha que subir aqui no elevador agora. Entendi. Não no elevador. Nesse ventiladorzão. A gente vai ter que andar pelas hélices. Olha só isso aqui. Isso aqui é pra triturar mesmo, né? Agora, o que? Que ele triturava com essas coisas aqui? Eu não faço a mínima ideia. Lixo? É, o Heisenberg deve ser bonzinho, né? Ele fazia reciclagem aqui, folgados. Né? Claro. Claro que fazia reciclagem. De humanos. Missão pra espingarda. Beleza. 10, 16. Muito bom. Pistola que a gente tá precisando bastante, hein? Triturador. Aonde que nós saímos aqui agora, hein? Ai, cacilda. Que fábrica gigantesca. Tem uma escadaria ali. Uma luz vermelha piscando. Opa, o que nós temos aqui? Mapa da fábrica superior. Ver mapa. Olha. Como que chama isso daqui? Duto de ventilação. Não tem muita coisa aqui não, hein? O que nós temos aqui? Fluido químico. Examinar. Melhoria de soldate. Jato de soldate. Instalamos uma mochila jato e estabilizadores na cabeça de um soldate. Melhora a mobilidade. O cara tá fazendo experimentos militares aqui, né? Os experimentos revelam voo limitado. Não chega longe, mas pode navegar por terreno irregular. Fortalecimento de soldate. Fortalecimento de soldate. Tanque de soldate. Instalamos revestimentos de alumínio para proteger o reator no peito e a carne exposta. Testes revelam imunidade às armas de fogo normais. A blindagem não resiste explosões fortes. Requer mais... A armadura a gente consegue explodir ela, então. Literalmente. Tá, pera lá. É que eu joguei... Na verdade eu joguei uma bomba nele, só que a bomba caiu, né? Vamos trocar. Para arma explosiva. Beleza. Ficou azul aqui? Ficou. Significa que não tem mais nada para a gente coletar. Tem alguma coisa disso aqui. Opa, a gente conseguiu empurrar isso aqui. Mas a gente vai empurrar para onde? Tem coisa ali, ó. Hum. Ah. Empurrar para atirar da frente aqui desse buraco. Beleza. Vamos lá, Ita. Vamos que a gente está precisando de muita coisa agora, cara. Munição, principalmente. Muita munição. O que nós temos aqui nessa porcaria? Vamos ver. Molde de bola. Molde de bola. Como assim um molde de bola? Vamos fazer uma bola, folgados. Uma bola? Gato. Munição para pistola. Uh, bastante munição. Caramba. Ainda bem. Ainda bem. Vamos ver aqui que molde é esse rapidinho. Molde de bola. Ah, para a gente fazer aquela bola e jogar naquele brinquedinho, né? Creio que seja isso. Tem aquele brinquedinho que a gente coloca a bola e vai... Daí a gente pega alguma coisa muito valiosa no final. Tá legal. Vamos prosseguir. Não aconteceu nada, né? Puxa. Hum... Que barulho. Ah, aquilo ali não tá legal. Aquela luz vermelha. Luz vermelha nunca é um bom sinal. Isso aqui não tá legal. Caramba, olha só o vento. Ih, tem que... Por que que você foi até ali, o seu animal? Sua anta. Você não tá vendo que o negócio tava puxando? Uou! Caramba, pronto. Só faltava decepar a cabeça dele agora, né? Já decepou um dedo. Opa, inclusive, olha só. Que beleza. Um negocinho, um quartzo amarelo perdido aqui no meio do nada. Opa! Mas olha... Eu não sei pra que que serve esse negócio até agora. Fragmento enferrujado. Beleza. Ficou azul ainda, não. Significa que tem mais coisas. Interessante, interessante. A gente consegue fazer alguma... Ah, ô, conseguimos. Vamos fazer... A gente... Precisa de dois. Nós temos exatamente dois. Esse daqui precisa de um e dois. E fluido químico. Hum... Distola ou espingarda. Vamos de espingarda, vai. Isso daqui precisa... O quê? Pálvore, fragmento de metal. Deixa assim por enquanto. Deixa assim por enquanto. Tá, tem mais coisa pra cá em algum lugar. Só um tiro foi o suficiente pra quebrar aquela hélice? Caramba, né? Que legal. Tem algum escombro aqui? Alguma coisa? Algum metal? Ah, agora ficou azul. Caramba, ficou azul do nada. Que esquisito. Vamos lá. Vamos embora. Vamos entrar nesse lugar aqui pegando fogo. Ih, essa fumaça. Que não dá pra ver nada. Caramba. Ah, eu não tô enxergando nada. Ethan, agora seria uma boa hora... Pra você ligar essa sua lanterna, cara. Tá, tem uma escada ali. E se a gente conseguir alcançar ela... Uf, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Antes da gente subir essa escada, só vamos... Calma lá, Ethan. Calma lá, calma lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui nesse canto. Ali é morte, né? Ali é morte, certeza. Sobe aí. Sobe a escada. Ah, uma luzinha... Claro, ele foi esse. Uma luzinha verde é sempre um bom sinal. Geralmente. E eu diria que 80% das vezes. Como que o Ethan tá se apoiando na escada? Eu não sei. Vamos lá, Ethan. Ah, é um lugar escuro. Não, cara. Que lugar é esse, hein? Tem uma elevadora aqui. Um botão vermelho. Uma luz verde. Ah, eu não sei. Opa. Como assim, seu lixo? Hum. Ah, 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 ah. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Ela é só um bebê, seu animal? Ah, quero ver você tentar. Caramba. Que horas que o cabeça de ventilador vai pular a gente aqui, né, folgados? Certeza. Tem mais alguma coisa aqui? Ué, peraí. A gente já veio nessa sala? Parece que eu já vim nessa sala ou não? Não, não vim, não. Tá, tem mais granadas. Opa, projetos explosivos. Aham, molde de chave. Essa é a chave do cavalo. Pra gente entrar lá nos aposentos. Daquele imbecil, né? Ah, agora sim. Uh, que susto. Caramba. Tá vermelho aqui. Significa que tem coisa. Tá vermelho aqui mesmo. Tem algum item? Aqui do lado. Cravado na parede. Brilhante. Sempre em busca, folgados de itens. Olha isso aqui. Se ele resolvesse liberar toda essa galera aqui. Eu não sei se elas já estão... Será que esse povo já tá pronto? Você precisa de energia? Por que ele não liberou? O cara tá fazendo literalmente um exército, né? Tem mais? Pois é, Ethan. Tem mais, cara. Inacreditável, né? O tamanho dessa fábrica. Inacreditável. Vamos lá. Achamos o elevador. Achamos o elevador. Tá vermelho aqui ainda. Por que que está vermelho? Mas por que estás vermelho? A gente não tem a chave. Tem que forjar essa chave ainda. Por que que esse negócio... Tá vermelho aqui essa parte aqui ainda. Será que é por causa disso daqui? Não é. Ó, porque tem parte aqui que tá em azul. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, folgados. Opa, mas pera... A gente deixou um monte de coisa vermelha. Deixa eu dar uma averiguada, dar uma verificada aqui. Por que que tá em vermelho? Tem algum item preso em alguma corrente, alguma parede. Não é possível. Voltei aqui pro elevador, a gente desceu de novo. E olha só, eu deixei coisa pra trás. Eu percebi aqui que tava vermelho esse retangulinho, né? Agora sim, vamos voltar e eu tenho que pesquisar agora aquele lugar também que tá vermelho. Deve ter alguma coisa grudada, folgados. Alguma pedra preciosa. Né? Escondida em algum lugar. Olha, tá vermelho aqui e eu não tô conseguindo achar. Ó, tá vermelho aqui. Será que é por causa dessa porta? Não pode ser. Ó, vamos examinar esse negócio aqui. Vai lá, vai lá. Caramba, tá tão pesado assim. B1 vai subir agora o elevador junto com o Duke, né? Cadê o Duke? O Duke tá subindo? Duke? Tá subindo, tá subindo. Demora porque ele é meio... Ele é meio fortinho, né? Meio pesado. E aí, guardão, beleza, meu cara? Tá dur... Caramba, o elevador tá se mexendo e nem... Nem isso pra acordar ele, né? Caramba. E tá vermelho aqui mesmo, eu só não sei aonde. É alguma coisa aqui dentro do elevador? Não é possível. Deixou alguma... Que isso, cara? É a Pneia? Enfim, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Suprimentos? É, você não tem nada no momento. Carteira do Duke. Tesouro. Vamos vender então quartos amarelo. Coração mecânico, dois. Uh, 43 mil, hein? Armeira. A gente consegue melhorar isso daqui? 65? Não, 79. Opa, 41. A gente consegue melhorar o nosso rifle. Mas eu vou guardar, vou guardar. Pra aumentar o dano da nossa 12. Ou da nossa arma mesmo. Enfim. Deixa eu salvar aqui então, Duke. Eu não posso esperar para ver os frutos de sua exploração. Beleza, meu cara. Beleza. Bom. Agora então nós temos que usar... Ah, a gente tem que voltar pra fundição. É a B3? Vamos na B3. Ah, vamos lá, Duke. Vamos lá, né, cara? A gente tem que fazer algumas chaves. E essa carne pendurada aqui, meu amigo? Deve estar podre. Não tem um refrigeramento aqui? Tem alho? Será que é por causa dos vampiros? Contra os vampiros? Agora o que me... O que me deixa interessado na história desse cara, vulgados, é que tipo assim, todos eles deixam ele ficar de boa aqui, né? Então ele deve fazer parte do teste. Segundo o Heisenberg, a nossa amiga Miranda lá tá testando a gente, né? Ela está nos testando. Não é aqui ainda. É mais um andar pra baixo. É lá na sala de fundição, né? Vamos pra sala de fundição. Agora eu... Eu fico chocado. Aonde que ele arranja tanta comida pra ficar desse tamanho aí, vulgados? Tem que ter... Aqui não tem comida, é escasso. É muito escasso. Ó a bolinha pra gente colocar aqui. Aonde que tá a sala de fundição aqui agora, caramba? Que escuridão é essa? Sala de fundição. Era por aqui, né? Nossa, eu já não lembro mais. Por que que aqui tá escuro? E aqui... Ah... Não, 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 não. Não tô gostando nada disso, cara. Aqui não tava escuro antes. Não estava mesmo. Não, não. Caramba. Vai entrar aqui então? Tem alguém aqui atrás? Não. Toma. Toma. Então tá. Vamos testar aqui a nossa 12, né? E aí, beleza, meu cara? Foi? Foi. Cara, eu tenho que tomar cuidado que ele explode na cara da gente. Não. Pra ajudar o negócio ficou super escuro agora. Eu tô no lugar certo aqui. Eu não sei se aqui... Aqui não é. Eu não tô no lugar certo, folgados. Aqui não é a sala de fundição. Eu tô perdido agora. Não é aqui, cacilda. Eu tô achando que é em outro andar. Mas e essa? Ah, vamos por aqui mesmo, vai. Vamos por aqui mesmo. Que cê dane. Que cê dane, folgados. Vamos lá. Também não é aqui. Eu estou perdido. Não sei aonde ir. Mas que diabos. Tenho que descer aqui. Não, não tem que descer aqui não, cara. É por aqui, eu acho. Vamos ver a sala de fundição. Ah, não é aqui, folgados. Não pode ser, cara. Eu tô andando em... Eu já me perdi. De onde que... Por onde que a gente veio? Tá. Nossa, folgados. Tá difícil de achar aqui, hein. Eu não sei aonde que é mais a sala de fundição. Antes a gente passava por ela toda hora. Agora ela simplesmente desapareceu. E tá um breu aqui. Achamos a sala de fundição. Beleza, hein. Mais um. Caramba. Deixa ele vir aqui. Chega mais perto, cara. Foi. Foi. Eu sempre esqueço que eles explodem. Pô, cara. Ele vai acabar machucando o Ethan, né. De verdade. Bom, chegamos aqui na sala de fundição. Aqui, pelo menos, eu não preciso... acender a lanterna. Mas até que enfim que o Ethan acendeu a lanterna, né. Ah, ó. O que eu falei pra vocês? Lá atrás. Que a gente ia ter que matar todos eles. E foi exatamente o que aconteceu, né. Ah, sem contar que liberou tudo aqui agora. Aqui tava fechado. Tirador reserva. Ah, entendi porque que acabou a força. Hum. Então, tá. Vamos lá. Tem duas coisas pra gente colocar aqui. Tem o molde de bola. Vamos ficar de olho pra ver se aparece alguém encher o nosso saco aqui agora. Não. Vamos forjar uma bola de metal pra gente usar naquele brinquedo. Beleza. Então, foi aqui que foram feitos todas aquelas bolas. Legal. E agora tem outro molde, cara. Cadê o molde? Molde, chave de feto. Não, aqui molde de chave. Que beleza. O Heisenberg, então, é o ferreiro aqui do grupo, né. Vamos ver a chave que vai sair. Será que é uma chave que a gente vai ter que colocar naquela chave de feto? Chave de feto de seis asas com cavalo agora. Chave de Heisenberg. Vamos só conferir aqui se dá pra... Itens chave. Não, ela não é... Não tem como colocar ela em algum lugar. Não é combinável. É, é aqui, meu amigo. Tem uma... Tem uma porta de cavalo bem aqui. Alguém vai aparecer aqui, né. Eu tô ouvindo coisas. Ah! Só porque eu quero entrar ali. Olha a galera que tem ali dentro, folgados. Eu sei que... Eu sei que isso aqui é uma besteira. Eu sei que isso aqui é besteira que a gente vai fazer agora. Mas e se eu jogar uma granadinha lá dentro aqui, assim, ó. E se eu jogar bem aqui no cantinho, ó. Eu sabia. Que ia dar treta. A gente matou alguns ainda. Caramba. Então tá. E dá pra pegar através da porta. A gente consegue matar alguém aqui? Não, não consegue. Examinar. Vai. Olha só. A chave tá ali. E vai sair uma galera dali. Vai sair uma galera dali. Eu acho que é melhor a gente usar uma granadinha aqui, porque a gente economiza um pouco de munição, né. Beleza. Aliás, a gente economiza bastante munição. Matando esses... Esses bichos aqui com explosivos. O Ethan tá ofegante ainda, Ethan. O que que tá acontecendo, cara? Vai aparecer mais alguém aqui? Não é possível. Bastante coisa enferrujada pra gente fazer munição. Muito bom, muito bom. E tem essa maletona aqui agora. O que que nós temos na maletona? Peça mecânica. Opa. Calma lá. Calma lá. Cadê peça mecânica? Aqui, ó. Combinar. Beleza. A gente fez a marreta. Não. Cadê? Será que? Ah, não é uma arma. Ah, eu que... Caramba. Eu queria muito usar como arma. Isso me lembrou muito de Fallout, né. Aquela arma que a gente usava no Fallout. Valiosíssimo. Ok. Examinar. Quero examinar. Ah, caramba. Eu queria... Folgados. Eu queria muito usar isso aqui como uma marreta. Olha que top, cara. Não. Eu quero usar como arma. Não tem como não. Tá azul aqui. Então tá. A gente vai ter que voltar lá agora e usar essa chave lá naquele... Naquele outro lugar de cavalo, né. Vambora. Ou a gente pode ir por outro lugar. Tem outro lugar pra gente ir aqui? Dá pra gente cortar caminho? Não. Não dá pra cortar caminho. É por aqui mesmo, né. Então tá. Pera lá. Pra gente poder voltar... Era aqui. Não. Não era aqui. De jeito nenhum. Era aqui, ó. É, aqui mesmo. Eu tô ouvindo coisa. Alguém vai aparecer aqui. Certeza. Mais algum demônio maldito aqui, não, né. O que que eu falei? O que que eu falei, né. O cara tá completamente com a armadura. Vamos fazer o seguinte. A armadura quebra com... Com explosivo, né. Meu Deus. Vai. Granada, granada, granada. Que essa aqui não adiantou, não. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Desce aqui, cara. Desce aqui. Boa, boa, boa. Uou, 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 uou. O cara é rápido pra cacilda. Mas eu quebrei a armadura dele. Olha lá, olha lá. Quebrei a armadura dele. Ele vai entrar aqui na fundição comigo? Não. Será? Ai, ai. O cara entrou mesmo. O cara entrou mesmo. Toma. Toma. Na perna. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Uh. E aí, palhaço. Beleza? Corre, Phil, corre. Caramba. O cara é bom, hein. O cara é bom. Toma. Filha da mãe. Coração de cristal perfeito. Esse tava bem equipado mesmo, viu? Bem equipado mesmo, maldito. Vamos lá. Vamos por aqui, né? Pronto. Agora aparece um segundo. Cadê um segundo? Não? Um terceiro. Quem sabe o jogo é filha da mãe mesmo, né? Nós viemos por aqui. É isso. É, nós viemos por aqui mesmo. Vai ter mais alguma coisa aqui. Não é possível. Ó a música, cara. Mais um. Você tá de sacanagem comigo, viu? Agora ele ficou nervoso, ó lá. Ficou irritado. Pra caramba. E tá vindo com vontade o negócio, hein. Então tá. Chega mais, meu cara. Chega mais. E aí? Opa. Sai daí, pão. Sai daí que o bicho é ligeiro. Não vai me seguir até aqui não, cara? Só porque aqui a luz tá acesa? Só porque a luz tá acesa? Caramba, o bicho desaparece do nada. Você é rápido pra correr, né, meu amigo? Agora é engraçado que ele não me segue aqui, né? Toma. Não adianta proteger, não. Vem cá, vem. E aí? E aí? Me segue até aqui. Vem aqui. Ele não vem até aqui dentro mesmo. Olha, ele vai embora. Vai... Sai correndo, cara. Oi. Ele explode, ele explode. Beleza. Mais um cristal... Perfeito. Muito bom, muito bom. Tomara que venda por bastante, né? Mas, apesar que a gente não tem nada pra comprar lá no... A gente tem algumas autorizações, mas fora isso eu queria comprar mesmo. Era munição, cara. E não tem mais. Vamos colocar a bolinha aqui. Brincar com o negócio. Cadê, cadê, cadê? Bolinha. Roda de poça. Não. Bola de ferro com o cavalo. Isso. Opa, esse aqui é mais complicadinho, não? Esse é um pouco mais complicado. Olha só. Completamente de metal. Tá bem enferrujado, mas... Beleza. Vamos descer. Desce, desce. Opa, cuidado. Cuidado. Coloca em um aqui. Isso, garoto. Boa, 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 boa. Não, não deu certo. Caiu. Beleza, beleza. Ah, não! Beleza, beleza. Muita calma, muita calma. Eu não tô vendo absolutamente nada. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nesta hora, meu amigo. Eu não tô vendo absolutamente nada aqui. Agora, sei lá, que se vire. Beleza. Ah, lá, 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 lá. Não! Vai, vai, bolinha. Beleza. Fica aí, fica aí. Ah, olha só lá. Quase que a gente conseguiu entrar lá. Pera, pera, pera. Agora vai. Impossível. Bora, vai, cair. Isso, fica aí, fica aí. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Opa, opa. Foi, foi. Não cai. Será que a gente vai conseguir? Vai, agora vai, agora vai, hein. Agora vai. Agora vai. Agora esse negócio tem que ir. Não é possível, cara. Não é possível. Foi! Não acredito, conseguimos. Ah! Calma lá, fô. Calma lá. Não vai ficar tão feliz ainda, não. Oh, 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 oh! Uh! Ali não tem corrimão. Calma, 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 calma. Calma que ali não tem corrimão nessa desgrama. Beleza, beleza. Muita calma, muita calma, muita calma. Excelente, excelente. Calma agora, calma que tem que esperar o carrinho. Uh! Não, não! Meu Deus. Não! Não! Não acredito mais uma vez. Segunda vez que a gente consegue chegar aqui. Oh, bolinha. Não faça um negócio desse comigo. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Agora espera, espera aqui. Isso, fica de boa. Fica sentadinha aí, sentadinha aí. Isso, fica tranquilinha. Dá uma dormida. Olha lá, voltou, voltou. Vai, 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 vai com tudo. Vai com tudo, vai com tudo. Cacilda. Tá, calma lá que... Eu não tô entendendo o que tem que fazer aqui agora. O carrinho vai... Até onde? Entendi. Entendi, entendi. Vamos lá. A gente tem que ir junto com o carrinho, praticamente. Foi, 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 foi. Beleza, beleza. Cuidado, 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 cuidado. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Ah, não. Volto pra cá. Tem corrimão, tem corrimão. Vamos dar uma olhadinha certinho aqui. Beleza. Eu acho que é só isso agora, né? Deu certo, deu certo. Inacreditável. Crânio pardo. Caramba, isso aqui tem que valer um milhão, hein? Ô, Duke, isso aqui tem que valer um milhão, cara. Meu Deus. Então tá, suprimentos. Vamos lá. Tesouro. Vamos vender essas porcarias aqui. Coração perfeito. Olha só, 50 mil brincando aqui. Crânio prado. 30 mil só? Que lixo. Suprimento. Vamos comprar, então, algumas bombas aqui. Isso aqui também. Peça personalizável. Reduz bastante o recuo. Compre essa aqui também, sim. Beleza. A gente pode agora melhorar também. Armeiro. Vamos melhorar... Melhorar a nossa pistola, vai. A gente melhora essa aqui. Pra 1.320. 41 mil vai pra 1.200. Vamos pra essa daqui, vai. 79. Essa modificação pode ser feita num instante. Tá feito. Vamos salvar aqui agora. Obrigado por seu patrocínio. E vamos até lá, folgados. Olha só, nossa arma agora ficou um pouquinho mais poderosinha, né? Vamos fazer, então, mais algumas munições aqui. Não tem como fazer mais. Puxa vida. Tá. Agora a gente precisa subir. Só que eu tô achando que eu vou deixar isso pra um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Se você gostou, comenta, não gostei. Compartilha pra dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve pra ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã. Boa tarde, uma boa noite. Dependendo do like que você tá assistindo. E até a próxima, folgados. Falou, folgados. E não se esqueçam de ativar aí o sininho, né? do canal pra vocês nunca mais perderem um vídeo meu. Larari! Larari! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho